E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapó? Naquele joguinho parecido com o Mersomercal, picape pra Android, ó. Dessa vez a gente vai levar um corre grande, irmão. Olha só quanto... a gente tá levando pão agora já, cara. Abrimos a segunda entrega do mercadinho. A segunda entrega da mercadinho é pão aí, ó. A primeira é água, né? A segunda é pão. A gente já abriu a segunda entrega dele. É, eu acho nível 5. Abre. Nível 5 de entrega. Abre a segunda entrega do mercadinho. Agora a gente vai lá. Vamos ver se dá pra entregar aqui, né, irmão? Porque a gente vai ter que ir na maciotinha pra não jogar isso tudo no chão, né? Vamos lá, ó. Vamos ver se dá pra ir. Eu vou até com esse pneu na mão aqui. Você vê que tem três pneus ali. Vou ver se dá pra levar um na mão. Porque senão vai dar ruim, chapó. Baixar o freio de mão aqui. Tomara que dê pra levar esse na mão. Show. Acho que vai dar, ó. Vambora levando esse aqui na mão. Três pneus aqui no banco de carona e um pneu na mão. Vambora. Ainda bem que o pneu é aqui logo no comecinho. É a primeira entrega aqui. Ainda bem, cara. Se fosse lá longe ia dar meio ruim. Tomara que ele não saia pela janela ali também, né? Vamos devagarzinho. Bem tranquilinho. Bem na maciotinha, ó. Pra poder não cair nada, nem sair nada pela janela, né? Vamos ver se tá tudo aqui. Tá tudo aqui ainda. Eu vou olhando aqui, deixar essa câmera meio torta aqui. Pra gente ir olhando aqui os pneus. Ela volta sozinha. Agora que não era pra voltar, ela volta, né? Mas tá tranquilo. Vamos lá, ó. Contanto que não jogue nada no chão, tá bom. Vamos lá, ó. Eita, os pneus. Dá pra enxergar ainda. Vambora que dá pra enxergar. Vambora. Meu Deus do céu. Olha só. Rapaz, esse aqui não se faz na estrada não, hein, rapaz. Tá doido. Olha o BO, tá vendo? Só precisei dar uma curvinha pro lado aqui. Olha o BO que já deu. E o pior, esse carro tá sem freio, tá? Tá sem fluido de freio. Não deu pra comprar o fluido de freio ainda não. Vamos ter que comprar ele agora. Se o dinheiro der, né? Vamos ver quanto é que vai dar de dinheiro aqui pra gente comprar. Se não der, a gente vai ter que andar assim mesmo. Não vai ter jeito. Vamos ter que terminar esse cois sem fluido de freio. Vambora. Vamos entregar aqui. Rapaz, olha os pneus. Meu Deus do céu. O que é isso? Devagarzinho, devagarzinho pra não jogar tudo no chão. Devagar, devagar. Vou botar uma ré aqui, ó. É o jeito. Bota uma ré. Ele parando, ó. Tá vendo o esquema como é que faz? Não é muito bom pro motor não, né? Mas não tem outra alternativa, irmão. Vai fazer o quê? Tentar puxar o freio de mão. Aí. Nossa senhora. Olha a situação, irmão. Sai. Vamos tentar entregar isso aqui. Pelo menos esse aqui, ó. Beleza. A carroceria tá tranquila. O que deu ruim mesmo foi aqui, ó. Mas tá show. Consegui me entregar aqui. Essa entrega aqui foi tensa, hein, irmão. Já pensou se essa aqui tá como última? Se esses pneus tão como última? Última entrega? Eles vão dar uma grana boa, irmão. Por isso que eu resolvi trazer isso de qualquer jeito. Eu poderia ter deixado lá alguma outra coisa. Mas... Esse pneu ia dar entrega. Esse pneuzinho aqui é uma das melhores entregas que tem. Então vai dar uma grana razoável pra nós. A gente não podia deixar isso lá, né? Vambora. Vamos botar isso aqui. É o último ali. Vamos ver quanto é que vai dar pra nós, ó. Vamos ver. Show. Aí, ó. Deu cento e pouco, irmão. Ó. Deu uma graninha boa. 120, eu acho, né? Tinha 14 ali. Acho que deu 120. Deu uma graninha até razoável, ó. Tá vendo? Dá pra desperdiçar, não. Vamos ver se dá pra comprar. Não dá pra comprar freio aqui, não. Fluid freio. Fluid freio é caro. 300. Não tem que fazer o corre inteiro pra gente voltar aqui e comprar. Dá nada, não. Deixa eu fechar a loja aqui. Vambora. Vamos fazer agora. Fazer agora a entrega da água e do pão ali, ó. Vambora. Show de bola. Eu tô me chegando aqui já no pão. No pão e na água, ó. Vamos deixar aqui já a nossa entrega. Não tem freio, né? Pra variar. Dá uma rézinha aqui. Vai ré ré ré. Ó. O carro não tem freio nenhum, cara. Dá uma rézinha aqui e a gente já mete o freio de mão, ó. Que é o jeito, né? O único jeito de parar aqui é esse, ó. Vamos descer. Rapaz, eu tenho que colocar freio nesse carro. Fluid freio nesse carro. Rapaz, tá louco. Dá pra ficar assim, não, né, irmão? Vamos entregar aqui o pão. Vamos ver quanto é que é, hein? Tomara que dê uma entrega boa aí, né, irmão? Vamos ver quanto é que vai dar essa água aqui. Não, né? Não é arremessar, não. É colocar aqui, ó. Colocar o pão. Pãozinho pra ser quentinho aí. Eu trouxe agora, hein, doutor. Paga um negócio bom aí pra nós, hein? Ó. Pagou um negócio, um dinheirinho até razoável. Quase sem. Foi muita coisa, não. Mas pra dois pãozinhos só, né? Pô, deu uma... Já deu uma ajuda aí no irmão, né? Vamos ver quanto é que vai dar essa água aqui. A água dá um pouquinho menos que o pão, né? Acredito. Colocar aqui, ó. Show. Show de bola, ó. Ó. 285. Vamos já comprar um negócio pra nós comer e beber aqui pra gente levar, né? Porque já viu, né, irmão? Ó como é que tá a sede ali, ó. A gente tem que levar um negocinho aqui. Vou botar dentro do carro ali, que eu não sou bobo nem nada, né? Vamos botar aqui. Vai, 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 vai. Lá, ó. Caiu ali, mas tá bom. Vamos colocar aqui. A gente já até bebe esse aqui já, né? Vamos deixar só pra comer depois. Então, vamos comprar mais um, ó. Que já fica daquele jeito, né? Vamos comprar mais um. De cada uma. Mais uma. Mais uma. Só pra garantir, né, irmão? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui. Colocar aqui do lado aqui. Já vou colocar essa latinha ali também. Latinha de comida enlatada, né? Latinha de bife de boi enlatada. Tem até um boi ali na frente, não tem? Búfalo. Carne de búfalo. Carne de burra. Leite de burra. Leite de burra. Ó, vambora. Já tem a comidinha aqui. Já tem o negocinho. Já fiz a minha entrega ali. Falou, seu Jão. Fecha a porta aí que eu já tô... Eu tô no corre, filho. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Antes que eu esqueça, deixa eu tirar essa caixa aqui de cima. E colocar ela pra baixo. Pra não dar nenhum BO, né? Que a gente vai passar pelo... A gente vai passar pelo atalhozinho ali. O atalhozinho já viu, né, irmão? Vou colocar ela retinha aqui. Aí, ó. Show de bola. Já passou pelo atalho ali. O atalho corre o risco de cair alguma coisa, né? Mas tomara que não caia. Vambora. Aqui, quando eu tô carregado, eu passo por esse cantinho aqui que ele é mais tranquilo. Ó, ó. Esse cantinho verde aqui. Só você lembrar da grama aqui que você vai... Esse cantinho aqui pra você passar é melhor do que lá por cima quando você tá carregado. Porque aqui é mais tranquilo, sacou? Aqui é o chãozinho mais retinho, é mais planinho. Não dá tanto problema. Agora aqui tem que subir de primeiro, ó. Vai, 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 vai. Ele dá uma panguada, ó. Tá vendo? Sobe de primeirinha. Vai dar uma panguadinha, mas tá bom. Vamos ver se não caiu nada. Acho que não caiu nada. Vambora. Fazer nossa entrega ali, irmão. Tomara que não tenha caído nada, né? Se não, vai dar um desfalque no nosso corre aí, irmão. Vambora. Ali a gente vai precisar colocar a gasolina também. Vamos precisar encher o tanque do bichão pra gente terminar o corre. Vambora aqui, ó. Ó, 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 ó. E eu esqueço que eu não tenho freio, né? Eu acelero aqui e esqueço que eu não tenho freio. Volta, volta. Dá uma rézinha. Pá, freio de mão. Freio de mão porque não tem freio, né, filho? Vou fazer o quê? É freio de mão, né, irmão? Vambora. Vamos botar aqui. Qual caixa aqui? Acho que essas aqui da frente. Acho que eu separei certinho. São as da frente que são pra entregar aqui, ó. Show. As de trás é pra entregar lá na pintura. Na loja de pintura. Nossa, deu uma grana boa aqui, irmão. Caraca, esse do postinho aqui deu uma grana boa, hein, filhão. 300. Ixi, já dá pra gente comprar tranquilo. Não tem mais um corre ainda. Show de bola. Tem mais uma entrega pra fazer ele ainda. Vai dar pra gente comprar o fluido de freio tranquilo. Show, show. Vambora. Vambora que a gente vai passar lá pra comprar esse fluido já. Corre já. Já deu bom, hein. Já deu bom. Corre. Vambora. 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 Vambora.